A companhia Potiguar de Gás, a Potigás, está expandindo a rede de gasodutos em Mossoró. No total, vão ser lançados mais 2.300 metros de rede. A Potigás está expandindo a rede de gasodutos de Nova Betânia para o bairro Aeroporto. Serão lançados 2.200 metros de rede para atender a novos usuários nos segmentos residencial, comercial e industrial. Menos o veicular, porque não existem postos de combustíveis nas proximidades. Segurança que o consumidor tem. Não tem mais aquela coisa da troca do botijão. A gente tem essa continuidade do fornecimento. Além disso, o gás natural é ambientalmente mais vantajoso. A gente disse que é um combustível de transição para essas energias totalmente limpas. Então, essa questão ambiental é muito importante para a gente e para esse novo momento que a gente vem vivendo. A Potigás conta com uma rede de 47 mil metros de gasodutos em Mossoró e mais de 4 mil clientes na cidade. O objetivo da Potigás é expandir a rede de gasodutos ainda mais em Mossoró. O projeto é para este ano. A gente fez agora no bairro Aeroporto. Estamos com uma extensão de 2.200 metros de gasodutos que deve atender a indústria. A gente também tem atendimento a residencial e comercial. A gente não tem nenhum projeto específico de postos de combustível agora para este ano. Mas o nosso total de expansão de rede e de investimentos em Mossoró no ano de 2022 é de 450 mil reais e com mais de 4 mil metros de extensão. A diretora-presidente da Potigás também explicou de onde vem o gás canalizado que chega a Mossoró. É o gás onshore, que é uma produção que vem aumentando aqui no estado com a transição da Petrobras. E esses novos entrantes, essas novas empresas, elas vêm aumentando o nível de produção. A gente firmou um contrato com eles, que é a maior parte do nosso suprimento. E uma outra parte é o gás do pré-sal. Então, a gente tem conseguido ter um preço muito competitivo, diferente dos outros estados do país, que no início de 2022 aumentaram o valor do gás natural, muito em função dessa questão da precificação da Petrobras. O estado do Rio Grande do Norte, além de ter baixado, ainda não tem perspectiva de grandes aumentos. Claro que a gente está sofrendo agora com essa questão da guerra, dessa escassez de suprimento, mas o nosso contrato tem conseguido trazer essa estabilidade de preço aqui para o Rio Grande do Norte. Tchau, tchau.